do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposição da comissão. Então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2442 de 2021, primeiro turno, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais, recomeça Minas e da outras providências. De autores, deputado Agostinho Patruz, deputados Alencar e de autoria coletiva, deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Indago ao relator, deputado Sábio Souza Cruz, se está em condições de emitir o seu parecer. Bom dia, deputado Charles, queria expressar meu agradecimento pela sua presença e sua participação fundamental para que a gente realize essa reunião e informo que estou em condições de emitir o parecer, seu presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Sr. Presidente, Esse parecer que eu fiz chegar às mãos dos membros também, facilita a análise. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2442-2021, Comissão de Constituição e Justiça. De autoria dos deputados, Agostinho Patruz, Alencar da Silveira, Ana Paula Siqueira, André Quintão. André de Jesus, Antônio Carlos Arantes, Alen Santiago, Bartô, Beatriz Serqueira, Bernardo Lucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celice Trocel, Celice da Viola, Charles Santos, Cleitinho Zébido, Coronel Henrique, Coronel Sando, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Delegada Cheira, Delegada Ligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Mello, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechê, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Muita, Gustavo Santana, Gustavo Aladaz, Elita Arquino, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonid Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando, Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor William Mesquita, Tadeu Martins Leite, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sábio Sousa Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis, a proposição em epígrafo institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais, Recomeça Minas e da Outras Providências. Publicada no Diário Legislativo, em 5 de março de 2021, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber e aparecer. Compete agora essa comissão nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alínea A do regimento interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposta. Fundamentação. A proposição em exame dispõe em síntese sobre diversos benefícios fiscais, como reduções de multas e juros, emparcelamentos ou pagamentos à vista de débitos tributários, isenções e reduções de carga tributária. Além disso, pretende trazer para o texto da lei determinados benefícios que constam na legislação infralegal. Recomeça Minas, conforme justificação do projeto, visa propiciar condições para os setores fortemente atingidos pelos graves efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia de Covid-19 e retomem suas atividades. Assim, são propostos benefícios voltados, principalmente aos setores econômicos mais impactados pela pandemia, embora haja benefícios para empresas em geral e pessoas físicas contribuintes de tributos estaduais, ICMS, IPVA, ITCD, taxa de incêndio, taxa de renovação de licenciamento anual de veículo. É importante destacar que foram realizados no período de 15 a 20 de abril, no âmbito do Recomeça Minas e encontros regionais com setores empresariais e representantes dos municípios, de forma a obter informações sobre a realidade econômica e social das diversas regiões do Estado no contexto da pandemia. E também recolher sugestões da sociedade para o aperfeiçoamento do projeto Aura em Análise. Tais propostas serão objeto de avaliação ao longo da tramitação da proposição de formar incorporar ao texto aquelas que apresentem viabilidade jurídica e quanto ao mérito. Passemos então à análise do projeto. No que concerne a competência para legislar sobre o direito tributário, prevê o artigo 24, inciso 1 da Constituição da República, que ela é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para defragar o processo legislativo, não existe norma instituidora de iniciativa privativa do governador a respeito. O artigo 66, inciso 3 da Constituição Federal, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária e, consequentemente, a concessão de benefícios fiscais. Além disso, é imperioso informar que a concessão de benefícios fiscais, especialmente em relação ao ICMS, deve considerar ainda outras balizas constitucionais ilegais. Quanto ao ICMS, a concessão de benefício fiscal deve observar o disposto no artigo 155, parágrafo 2, inciso 12, alínea G, da Carta Magna e na Lei Complementar Federal, número 24 de 1975, recepcionada pelo artigo 3º, parágrafo 8º, do Arte das Exposições Constitucionais Transitórias. A referida lei complementar exige para a concessão de benefícios fiscais, convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas presentes na reunião do CONFAS convocada para tal fim. Ademais, a concessão de benefícios fiscais sem observância dos requisitos constitucionais ilegais pode encerrar a caracterização de descumprimento da Lei Complementar Federal nº 160 de 2017, a qual pretendeu encerrar a prática da denominada Guerra Fiscal e cujo artigo 6º comina penalidade grave ao Estado que descumpriu suas exposições. Isto é, o ente federado que continuará a dar benefício fiscal mililateralmente não poderá receber transferências voluntárias, não poderá receber garantia de outro ente e nem poderá realizar operações de crédito. Assim, os benefícios relativos ao ICMS devem obedecer aos termos de convênio celebrado no âmbito do CONFAS. Neste diapasão, informamos que foi celebrado recentemente no âmbito do CONFAS o convênio ICMS 17 de 2021, que autoriza o Estado de Minas Gerais a instituir programa especial de parcelamento de créditos tributários formalizados ou não, inscritos ou não na atividade ativa decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020, com redução de penalidades e acréscimos legais na forma que especifica. O referido convênio foi encaminhado a esta Casa por meio da mensagem nº 120 de 2021 e as respectivas alterações mediante a mensagem nº 122, que encaminhou o convênio nº 21 de 2021. Da leitura dos referidos convênios, nota-se que há algumas diferenças em relação às condições, aos requisitos e aos percentuais descontos constantes no projeto em exame. Dessa forma, faz-se necessário proceder a alguns ajustes na proposta, o que fazemos por meio do substitutivo apresentado ao final, de forma adequada aos termos dos convênios celebrados pelo Estado. Além disso, o substitutivo promove algumas adequações de técnica legislativa. O que é ressaltar ainda, que a concessão de benefícios em relação ao ICMS ou aos demais tributos, esteja renúncia de receita. O que supõe a observância da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, lei de exame de fiscal e o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitorias. Assim, e também no que se refere às propostas relativas aos demais tributos, entendemos que as medidas contidas no projeto deverão ser objeto de avaliação mais detida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, especialmente de forma a verificar se a receita passiva de recuperação por meio do plano de regularização é medida viável para a compensação das perdas decorrentes da implantação dos demais benefícios. Conclusão, em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto nº 2442, barra 2021, na forma do substitutivo a seguir apresentado. Senhor Presidente, como esse parecer, incluindo o substitutivo, foram previamente encaminhados aos membros da comissão, indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do substitutivo ou se ela é importante nesse momento. Eu indago aqui aos demais membros se desejam que seja feita a leitura do conteúdo ou se já tem ciência do conteúdo. Se ninguém se manifestar, damos por satisfeitos. Damos por satisfeitos, então. Podemos seguir o seu relatório. Em discussão sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Virgílio, que recebeu o número 14 e 15, e esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emenda. Proposta de emenda nº 15 ao projeto de lei 2442 de 2021. Desse a seguinte redação ao artigo 14, modificando-se o acrescentado inciso 3º ao parágrafo 90 do artigo 12 da lei 6.763 de 75. Artigo 14, artigo 12, parágrafo 90, inciso 3º, 0% nas operações internas. Sala das comissões, 21 de abril de 2021. Proposta de emenda nº 14 ao projeto de lei 2442 de 2021. Acrescenta-se ao caput do artigo 12 os seguintes incisos. Sexto, sétimo e oitavo. Oitavo, nono e décimo. Artigo 12. Tempos religiosos, prefeituras dos municípios localizados na área do IDENI, hospitais, clínicas e ambulatórios médicos, indústria de reciclagem e aproveitamento de sucata de veículo automotivo, demais setores produtivos situados nos municípios do semiárido mineiro. Sala das comissões, 21 de abril de 2021. Deputado Virgílio Guimarães. São estas as propostas de emenda 14 e 15. Indago ao relator, deputado Sávio Souza Cruz, se está em... Perdão. Solicito ao deputado Sávio Souza Cruz, relator da matéria, imita a sua opinião sobre as propostas de emenda apresentadas. Senhor presidente, embora eu tenha muita simpatia no mérito pelas emendas apresentadas pelo deputado Virgílio Guimarães, eu vou sugerir que o deputado as reapresente no âmbito da comissão de fiscalização financeira e orçamentária, já que ele não traz nenhuma alteração no que toca a legalidade, constitucionalidade, juridicidade, que é o âmbito de apuração e de avaliação dessa nossa comissão. Nesses termos, informo também que o deputado Fábio Aguilar havia apresentado algumas emendas e, por sugestão da nossa assessoria, vai reapresentá-las na fiscalização financeira e orçamentária. Ainda mais no que toca às emendas do deputado Virgílio, que há uma dúvida da assessoria da Casa quanto à contemplação ou não de parte dos dispositivos que ele sugere no acordo que foi celebrado no CONFAS. Em razão disso, e apenas disso, reiterando ser favorável no mérito, eu encaminho pela rejeição das emendas apresentadas pelo ilusso e deputado Virgílio Guimarães. Ok, registro aqui então a manifestação contrária do relator às emendas 14 e 15 do deputado Virgílio. Continua em discussão para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Muito bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, bom dia também a quem nos acompanha pela internet, acredito que a TV Assembleia hoje seja conectada na CPI. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao relator e também presidente da nossa comissão, o deputado Sábio Sousa Cruz, pela gentileza da disponibilização antecipada, do parecer, para que pudéssemos estudar a matéria. Isso ajuda muito na discussão, ajuda muito o que realizemos com o devido apuro no nosso trabalho. em condições normais, senhor presidente, eu digo que, em parecer, um projeto dessa profundidade e trazendo tantas referências legislativas e também uma atenção muito grande a números, é o típico parecer que eu acabaria pedindo vista para uma análise mais detalhada. Mas com a disponibilização antecipada, eu tive o conforto de poder analisar e chegar a algumas conclusões que eu gostaria de dividir aqui com cada um de vossas excelências. Eu creio que no mérito esse projeto é bastante louvável. Ele busca facilitar com que as pessoas que estão em débito com o Estado possam quitar suas dívidas, pagar o que devem e, ao fazer isso, ajudar o Estado nesse momento de grande apuro financeiro, ao mesmo tempo que busca também gerar incentivos específicos para setores que estão em dificuldade e que foram mais severamente atingidos durante a pandemia do coronavírus. Mas discordo, infelizmente, de algumas conclusões do parecer e gostaria de dividir isso com vossa excelência, se não me diz respeito aos incentivos. O parecer deixa claro que os benefícios, os incentivos, eles constituem renúncia de receita, tal qual classificado no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ele defere à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária a análise se essas renúncias serão ou não cobertas pela receita advinda do programa de... Bem, do REFIS, do programa de pagamento de dívidas. E, infelizmente, nesse aspecto, eu discordo porque o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal não prevê a possibilidade de compensação de renúncias de receita com programas de refinanciamento de dívidas. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativo de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Atenderá o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. E será acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no CAPT e aqui eu quero destacar. Por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então, aqui a gente tem dois pontos. O primeiro é que deveria, desde já, essa renúncia de receita estar acompanhada da sua estimativa de impacto. Não para o momento futuro, mas desde já. Até a conta do previsto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Meu entendimento é de que isso é matéria constitucional, porque disposta no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias e não uma matéria de fiscalização financeira apenas. Já deveria vir acompanhada. Independente disso, mas se entenda que poderia vir acompanhada apenas na comissão de fiscalização financeira, a gente esbarra, a meu ver, de maneira inequívoca nos incisos 1 e 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque, obviamente, até por ser uma lei que já vem posteriormente à nossa aprovação do orçamento, ela não está considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, esse benefício, ou no inciso 2, ela não se enquadra nos casos de elevação de abíquota, ampliação de base de cálculo, majoração, ampliação de tributo ou contribuição, que é o que poderia, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, compensar uma renúncia de receita. Eu acredito que o parecer será aprovado ainda assim, e acredito que a lei será aprovada ainda assim. De certa maneira, já me habituei a alertar aqui, quase que solitariamente, sobre essas questões constitucionais um pouco mais minuciosas, eu diria. Mas eu receio que a gente acabe gerando uma insegurança jurídica e gerando uma expectativa frustrada na população. Setores que vão enxergar nesta lei a concessão de um benefício instantâneo, automático, podem vir a se frustrar futuramente, porque alguns dos benefícios concedidos sequer têm previsão no CONFAS, que o Estado teria que validá-los junto ao CONFAS, dependendo da unanimidade dos secretários estaduais de fazenda, das demais unidades da federação, para poder aprovar. Acho improvável que a gente conseguiria essa aprovação no CONFAS em uma velocidade que a nossa população teria de expectativa em relação à lei. Mas, além disso, a gente poderia aqui, no fim das contas, aprovar uma norma que, sendo declarada inconstitucional, faça com que o contribuinte que dela se beneficiou tenha um passivo com o Estado e tenha que pagar atrasados que vão estar fora do seu fluxo de caixa e que podem, eles sim, quebrar uma empresa. A obrigatoriedade de citação de débitos, e débitos esses que um período em que ele agiu de boa fé, mas amparado por uma norma inconstitucional, é algo muito perigoso para que a gente coloque dentro das empresas, dentro da vida dos contribuintes, de maneira assodada. E aqui eu gostaria de lembrar um outro projeto, no qual eu alertei bastante sobre a inconstitucionalidade dele, que ele foi aprovado da mesma maneira, que foi a PEC do Lago de Furnas. A gente aprovou uma PEC dizendo que o nível do lago tinha que ser determinada altura em relação ao nível do mar, 762 metros em relação ao nível do mar. E passados quase seis meses dessa aprovação, a última postagem que a gente tem de um grupo que faz o monitoramento do Lago de Furnas é o senhor deputado Agostinho Patrus, PEC aprovado pela Assembleia de Minas Gerais, porém, ainda sem efeito prático. O Lago de Furnas não subiu. Por que é inconstitucional? Porque a gente aprovou algo que gera uma expectativa na população, mas não gera efeito prático por ser inconstitucional. Diante disso, senhor presidente, caros colegas, eu gostaria aqui de deixar o alerta em relação aos benefícios contidos no artigo 9 e seguintes do projeto de lei, de que eles não têm a devida compensação tal qual é estabelecido no inciso 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A meu ver, são benefícios dessa maneira inconstitucionais que poderão gerar insegurança jurídica. necessitaríamos de adequações de texto para poder afastar essas inconstitucionalidades. Não tenho as alterações prontas no momento, dado exíguo o prazo que tivemos entre a disponibilização do sustitutivo e o momento dessa discussão. Não pretendo também travar o projeto, em tramitação nessa Assembleia, que eu sei que é prioridade para todos os deputados, para que a gente venha aqui na comissão tratar dessas minúcias de direito constitucional em relação aos benefícios do artigo 9 e seguintes. Mas não tem como subscrever o parecer que considera constitucionais esses benefícios, essas alterações, em que pese gostaria muito de ver cada um deles implementado, mas implementado para devido à segurança jurídica. Por essa razão, seu presidente, eu rejeitarei o parecer, mas com total respeito ao seu trabalho e à celeridade com que fez essa análise de um projeto tão importante para a população de Minas Gerais. Creio apenas que seria muito importante que a gente trouxesse uma segurança jurídica a ele, pois conto com a compreensão e participação do deputado Editar Plin, que nos acompanha nessa comissão e que presidirá os trabalhos na Comissão de Fiscalização Financeira, para onde o projeto seguirá. Quero crer que na Comissão de Fiscalização Financeira poderemos fazer as adequações funcionais para que o projeto traga, além de boas notícias, também segurança jurídica para a população sem risco de que os benefícios sejam considerados futuramente inconstitucionais e, posteriormente, obrigados os contribuintes a devolver o valor do nosso beneficiário. Muito obrigado e bom dia a todos. Espero que a gente consiga aprimorar ainda mais esse projeto no futuro. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha, sempre brilhante em suas contribuições. Continua em discussão para discutir o deputado Cristiano Silveira, pelo prazo de 10 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas e deputados, membros da Comissão de Constituição de Justiça. Não pretendo, presidente, utilizar os 10 minutos. É um caminhamento, é uma discussão bastante breve. Só queria dizer da importância dessa matéria, porque, ainda que nós não discutir o mérito dela em outra oportunidade, outras comissões, até mesmo em plenário, é importante destacar a sua intenção. É evidente que não é novidade o governo apresentar a proposta para refinanciamento das dívidas daqueles que estão inscritos em dívida ativa com o Estado. No governo passado mesmo, nós aprovamos na Assembleia Legislativa, a maioria dos colegas que estão aqui nessa comissão, que estavam na legislatura passada, um projeto de refinanciamento que foi importante para a arrecadação do Estado diante da crise que nós já vivíamos ali. E entendo que o presidente Agostinho, quando ele lidera o projeto da assinatura, com a subscrição da maioria dos colegas da Casa, me parece, com parecer, inclusive, positivo por parte do governo do Estado, somado também ao entendimento positivo do CONFAS, eu entendo que caminha numa lógica da necessidade de regularizar a vida das pessoas, que por algum motivo não conseguiram honrar com seus compromissos em determinado momento, empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e também a intenção da matéria ou da arrecadação proveniente desse acerto. Eu não vi no projeto, talvez apresente na forma de emenda nas próximas comissões e até em plenário, uma emenda que faça um pouco o que a gente chama de amarração da destinação do recurso a partir da arrecadação com um propósito que nós já vimos discutindo, que é o enfrentamento de setores muito afetados pela pandemia. Então, acho que isso seria salutar. E queria também aqui dizer que o substitutivo também ele é prudente, porque ele faz uma amarração do projeto de lei em cima das diretrizes do próprio CONFAS. Então, ele fica mais amarrado, mais vinculado àquilo que o CONFAS tem conformado no entendimento de matéria semelhante do que nós estamos provando. Então, de maneira breve, eu faço somente essa breve reflexão e vou deixar para a gente fazer o debate de mérito dos objetivos, além daqueles, é claro, que nós já conhecemos, o objetivo do Estado regularizar a vida de quem tem endividativa e, de certa forma, arrecada aquilo que poderia não ter uma previsão de curto, médio prazo, mas, por outro lado, mais adiante, que nesse momento exato, ele tem aí uma outra missão, uma outra função, que é nos ajudar a enfrentar a crise em decorrência da COVID. Eu quero abrir aqui também um parênteses e destacar a importância que foi às plenárias audiências que realizamos, do Recomeça Minas, por todo o Estado de Minas Gerais. Me parece que 16 encontros foram realizados e boa parte do que foi apontado pelo setor produtivo, empresarial e comercial como necessidade de ações do governo foi ali estabelecido. O que não couber no projeto, por alguma divergência, do ponto de vista de possibilidade legislativa, eu entendo que nós deveríamos dar continuidade posteriormente, no conjunto do que foi apresentado para nós, que é um conteúdo extremamente relevante. Então, essas são as minhas palavras. Quero agradecer e votarei com o relator na proposta. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Continua em discussão, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer, salvo proposta de emenda. Votação nominal. Como vota o deputado Gleicon Franco? Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Eu voto o parecer com o relator. Deputado Gleicon Franco, vota sim. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto não, senhor presidente. Com as ressalvas feitas na discussão e parabenizando o relator pela precesa do trabalho e a gentileza de compartilhar conosco antecipadamente. Ok. Deputado Guilherme da Cunha, vota com o relator. Como vota o deputado Bruno Engler? Não. Assim como vota o deputado Guilherme da Cunha, Vossa Excelência deseja retificar o voto, é isso? Ah, sim. Vossa Excelência vota não, é isso? Ok, então... Agora abriram o microfone, eu voto não. Ah, sim. Agradeci o relator pelo preceso do trabalho, mas eu voto não. Ok. Vossa Excelência vota não, retificando aqui o voto contrário ao parecer o deputado Guilherme da Cunha. Como vota o deputado Bruno Engler? Como vota o deputado Bruno Engler? Nos ouve, deputado Bruno Engler? Não. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, seu presidente, vota sim, de acordo com o parecer do grande, ilustre, dedicado relator, Sávio Souza Cruz. Ok, deputado Zé Reis, vota sim. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim, presidente, acompanho o relator. Deputado Cristiano Silveira, vota sim. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Também voto com o relator, sua presidência. Deputado Sávio Souza Cruz, vota sim. Deputado Charles Santos, também vota com o relator. Vota sim. Deputado Bruno Engler, nos ouve? Deputado Bruno Engler, registrando o voto favorável ao parecer, vota sim. Temos, então, seis votos sim e um voto não. Então, está aprovado o parecer, salvo proposta de emenda. Vamos colocar, então, agora em votação as emendas 14 e 15, como vota o deputado Bruno Engler as propostas de emenda 14 e 15? Acompanho a posição do relator, seu presidente. Voto não. Ok. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto não, senhor presidente. Deputado Guilherme da Cunha, vota não. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, acompanho o relator, seu presidente. Deputado Zé Reis, vota não. Como vota o deputado Gleicon Franco. Senhor presidente, antes de declarar meu voto em relação a essas emendas, eu gostaria de preveniçar o proponente, dizer da importância desse emenda, mas como colocou muito bem o nosso relator, eu acho que o momento apropriado vai ser na fiscalização financeira e orçamentária. Eu mesmo também defendo que a gente possa acrescentar as organizações de saúde sem fins lucrativos e as organizações do terceiro setor organizado, sociedade civil organizada sem fins lucrativos da área assistencial. Na minha opinião, é importante ser agraciada nesse projeto. Eu tenho certeza que o nosso relator, com a sua competência e acima de tudo a sua sensibilidade, no momento apropriado, irá acatar essas emendas que são importantes para esses setores que fazem um grande trabalho em prova do povo mineiro, dando cobertura ao poder público. Então, neste momento, eu voto com o relator, voto não, mas gostaria de cumprimentar o proponente pela bela iniciativa. Então, registra-se o voto contrário às emendas do deputado Gleicon Franco. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Presidente, na mesma linha do relator, há inclusive simpatia de minha parte com as propostas do colega Virgílio Guimarães. Da mesma maneira, tem também algumas propostas a ser representadas, mas compreendo, assim como o relator, o momento mais oportuno nas comissões de mérito. Então, por isso, neste momento, eu voto não, para que elas sejam representadas nas comissões de mérito e evidente que em plenário, onde, tenho certeza, terá a nossa posição favorável. Acompanhe o relator, voto não. Registre-se, então, o voto contrário do deputado Cristiano Silveira. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Senhor presidente, exclusivamente por considerar a matéria atinente à comissão de mérito, é que eu encaminhei, contrário às emendas do deputado Virgílio Guimarães, antecipo que sou muito simpático a elas no mérito e espero que elas sejam incorporadas no texto final, no âmbito da comissão de atualização financeira, para que possamos incorporá-la ao texto final da legislação que será construída por essa casa. Então, reitero minha posição exclusivamente por razões de âmbito de atuação dessa comissão, reitero minha posição contrária à aprovação, neste momento, das emendas do ilustre deputado Virgílio Guimarães. Ok. Como vota o deputado Bruno Engler? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Acredito que eu já votei nessa matéria. Deputado Charles Santos também, embora louváveis também as iniciativas do nobre deputado Virgílio, também registra o seu voto contrário. Portanto, ficam rejeitadas as emendas 14 e 15 propostas pelo deputado Virgílio Guimarães. Para declarar o seu voto, o deputado Zé Reis. Seu presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem pelas redes sociais, TV, Assembleia, é um prazer imenso, é um prazer imenso estarmos votando em um dia tão especial, um projeto de suma importância para a estruturação da economia do Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, criar oportunidades para a nossa cadeia produtiva, para a nossa cadeia produtiva, para a nossa cadeia de geração de renda, de geração da economia, propriamente dito. Ou seja, o vírus mata, mas a fome também mata. E aí é essa oportunidade de um projeto de suma importância, de reoportunizar todo o Estado de Minas Gerais, efetivamente recomeçar. E nessa oportunidade, seu presidente, eu quero aqui parabenizar o nosso relator, presidente, deputado Sábio Souza Cruz, e me permitir, nesse dia 22 de abril, estar na cidade de Montalvânia, extremo norte de Minas Gerais. Na oportunidade, juntamente com o prefeito Fred, com a nossa vice, Orenca, numa cidadezinha do extremo norte de Minas, que completa 59 anos. E aqui quero parabenizar essa dupla, tanto o Fred, o Alir, quanto o Dona Orenca, que nos trouxe várias oportunidades, que nos trouxe várias sugestões para esse projeto, que lá, junto com o doutor Eli Taquínio, iremos discutir a fundo, essa semana, no encontro regional norte de Minas, sugestões que trará a sensação aos produtores, aos comerciantes, a nossa gente, efetivamente, da essencialidade do Parlamento Mineiro. Com toda a frieza da lei, essa lei que trará benefícios, que trará dias melhores. Portanto, Fred do Alir, portanto, Dona Orenca, portanto, toda a nossa gente do município de Montalvânia, meus parabéns pelos 59 anos, a toda essa casa, ao senhor Sábio Souza Cruz, relator dessa matéria, parabéns pela sabedoria. E, da mesma forma, com certeza, as demais matérias e a votação lá no plenário. Forte abraço, fique com Deus a todos e muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Eu quero também aqui aproveitar o momento, parabenizar o relator pela sensibilidade, parabenizar também o nosso presidente Agostinho Patruz, pela visão e pela iniciativa, neste momento tão importante, em que os nossos empresários, microempresários e a sociedade mineira está precisando dessa mão estendida. Quero parabenizar as deputadas e deputados que estão envolvidos neste momento, estendendo as mãos para a sociedade. É importante, esse passo importante, essa ação que estamos tomando aqui na Assembleia, o Recomeça Minas, com certeza será o fôlego que a atividade econômica precisa para este aquecimento. A atividade econômica precisa, com certeza, com toda certeza, nós precisamos avançar. O que nós não podemos permitir é que a pandemia traga tanto prejuízo. Já não basta o que temos vivido em relação à saúde. E nós temos mecanismos aqui, por conta, temos com certeza, por força da lei, temos condições de ajudar a sociedade. Eu tenho certeza que o Recomeça Minas dará esta condição para que a atividade econômica traga dias melhores para a nossa sociedade. Por isso, parabenizo o nosso relator por sua sensibilidade e ter apresentado esse parecer tão importante. Agradeço a participação de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca as reuniões previstas para hoje, às 10 horas, e 14h30 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.